A CIDADE NO BRASIL Os que passam na rua Eles passam na imprensa declaram opiniões alguns contravêm ao que a justiça pensa Eu compreendo caras públicas algumas únicas vestidas ganham fama Sem mostrar as zonas púbicas Púbicas da rua, púbicas Figuras surgem, reluzem Com o foguete da chão, brilho, flugem Assumem, não façam o que sempre foram antes Caras pálidas, mas pagam contas Acorá nos bancos Famílias, desquesas e santos embutidas Vomitam as próprias vidas, consomem televidas E pediam hipocrisia Tenham um feliz Natal e se não nos virmos antes Aparecemos, não se poderá Vossa bonita, convenceu-se em demasia Fez dezoito e mais um oito Coisas da noite, confundida ou presa Mas dança inundente Tropezou e deu alterno, caiu num bar de alterno Perdeu-se no cotina, tira a mão à testa Não há corte, não há manifesto Há corte para mãos e festas Figuras públicas, polémicas, privadas Histéricas, céticas Guardam dúvidas na cama Ela levou a chama, porque ele tem a chama E ele vence, mas nem se fala mais que no drama A morda ou verdão, mas esse tal me dão-me engana Se as lojas estão rechadas, como é que vai dizer caramba? Figuras públicas, são figuras públicas Figuras públicas, são figuras públicas Será que as conheces? Será que se as soubesses? Terias mais astúcia e não tens o que mostres Figuras públicas, são figuras públicas Figuras públicas, darão figuras públicas Será que as conheces? Será que se as soubesses? Terias mais vergonha do que aquela que não mostras Uns são contra, outros são contratados Indivíduos assados, nariz embasiados O adolescente mentiu, achou isso mais gentil Tem bola de venda e o mijabro chante ventil Passou-me e o dinheiro é porco Não pago em CDs, orienta-me um sabão Para eu lavar o meu cachê Condições horríveis, não usa uma miséria curta Mas não usa a luta, quem não trafica não manduca Impostos para fugirem, nós impostos é estranho Papel não é para quem, o desempenho é para quem tem mais tamanho Quem não concorda, poga e toma mais por calos Mas vê, contos não dão à sola por terem pés descalos Ou, na última hora, notícia bruta Um terço furam os bolsos com mais desculpas Ao comer tanta fruta, encalou um caroço Proferiu truques nas manhas do manhas do pescoço Alguém grita, alguém arranja um sindicato Que a louquidão é o único sucesso do prostrado Se pensam, não existem, resta concluir que existem Por só pensarem em não existir Figuras públicas, são figuras públicas Figuras públicas, são figuras públicas Será que as conheces? Será que se as soubeses? Terias mais astúcia e não sei o que mostras Figuras públicas, são figuras públicas Figuras públicas, darão figuras públicas Será que as conheces? Será que se as soubeses? Terias mais vergonha do que aquela que não mostras эra, ministros port rua, delivery das manhas do potato Signos, quando typicalnych o jovem de Mateus usa das manhas do plantá Gracia segura para a cinchida fecha em uma 50 cm E enquanto faça o� LOPE E eu queria que tenha sido Que fosse petits, é muito amor que nem descobrir E A CIDADE NO BRASIL 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 Aprestação, medo de não serão em medo não É jovem medo, nós roubamos mesmo não Há quem tenha medo? Há quem tenha medo? Há quem tenha medo? Me dão para Deus, me dão para a polícia Me dão para o céu e me dão para a justiça Me dão para o escuro, me não houve bem desconfiro Medo do caldo e do fogo, me vou ficar perdido Sozinho, sem grito, e para nojo do ninho Medo do vinho, do grito e medo do vizinho Medo do fumo, do fogo, da água, do mar Medo do fundo, do poço, do louco e do ar Medo do medo, medo do manejamento Medo do raio, do trovão e do tormento Medo pelos meus, medo de acidentes Medo dos judeus, medo dos árabes chineses Música A quem tenha medo? Há quem tenha medo? Há quem tenha medo? Medo da bonita das agulhas de muitos hospitais Medo de abusar, achar-me de pedido mais De não sermos normais, de sermos poucos Medo dos roubos dos outros e de sermos loucos Medo da retina e da responsabilidade Medo de ficar perdi amigo da idade Com isto compro mais cremes e ponho um alarme Com isto passo mais chefe de adormir soltado Se não tomar a pastinha, se não lutar a banca Se não tiver o morro à porta de vigília Comprar, matar, amargo, fecho o condomínio Olho por cima do amor, defendo o meu domínio Protejo a propriedade, minha privada em bar Uma vontade me deportrada, a vontade de realizar O bem e a vida se dá, o meu corpo identizado Da casa e da sociedade, vou me indicar a mensagem Ei, eu tenho tanto medo Ei, eu tenho tanto medo Ei, eu tenho tanto medo Você não tem tanto medo Eu tenho tanto medo Eu lembro a cara desses dois lá no Sá Carneiro Olhar para trás foi como um crime que eu nem queria ver Projetar os meus olhos de uma mãe que já são filha-nora Procuro demorar com desconfidentes E eu partigo aquela dor de uma mangueira inexistente Quem assiste ao seu velório Porque eu morri umas quantas vezes Vocês Porque eu morri umas quantas vezes Porque eu morri umas quantas vezes Porque eu morri umas quantas vezes Certamente eu sou muito boa Tanta gente a viver, tanta gente a dar amor Certamente eu sou muito boa Tanta gente a viver, tanta gente a dar amor Pois eu morri num z comum Tanta gente a dar amor Tanta gente a viver, tanta gente a menos Tanta gente a ogni, tanta gente Tanta gente a ter amor Tanta gente a viver O que é isso? O atendado ao meu civismo é que me evitaram o sismo Eu vou comparar contigo até porque alcançam doce Mas parece que o país já cresceu Mas vão bater o punho abrindo Até se virem o teu doce Eu bem lhes explicava esta sensação de muito mais Embarcado no outro, até de mim o sejo Embarcado sento-me puros Fazendo tudo aqui Aqui, ó O caminho de volta Comerço de uma forma complicada Injeção de uma bebida Tendo frio na madrugada E já no fim de madrugada A noite há outra dose cheia de nada Vou comer o salário líquido Além de um copo de água Sem dinheiro não há vícios Nem um vício que não vê-lo Sou digno de não vê-lo Para poder um terceiro Pensava que era uma questão de oportunidades Finalmente eu ganhei uma Depois só para estar calado Com nada ou exame encostado Com um lugar qualquer Fui ao mar para perder o lugar Mas ninguém quer e quando eu volto O banho em causa Voltar para casa Ela dorme, mas a aliança Muitas vezes que nos casam A bandeira de ouro Não molha a porta para entrar à luz O enche-fecho porque não é lavado Conta água e luzes e vizinhos Lembrou-me o custo de ser igual O susto de ser igual Faz-me cará-los como normal Saber lidar com a cadeia da tradição Chegar à meia-noite Eu ir a meias de um sol no chão Eu ando, mas na noite Que questiona a minha existência Depois do trabalho e do destino Sou mais tendência Não me satisfaciei a ser de dois Não aguentava com a minha pressão Apenas na tesoura Tinha a ser dois Enquanto se não arrebentava O que tinha era de sarre E um carro Paisagens e eu Abastados por janelas Muitas horas passam Eu quero passar com elas Faço um desvio Para ter visita dentro Elas é uma taburela Cinco mil seguras promessas Pelos tempos amigos Vivem dois dias antigos Em todos esses dias Eram dois dias seguidos Pensar em voltar E poder voltar ao que se pensa É muito mais forte O que eu não acredito Que isso aconteça Todos bebem, todos Servem, todos Em comunhão à noite Qualquer pessoa É um vaníquilo Ou canção Essa agitação distraga Cai no garáter Sobre o Brasil noturno Tudo dentro do carro Vão-vão Vejo-me a passar Para o outro lado A grande mão é consciente Há algo que nos acorda Com uma espécie de dúvida Na verdade Podia ter sido um sonho Agora cabem milhões de perguntas Numa pequena casa Que se tornou gigante em mim Primeiro eu antes dos outros Mas fui outro antes de mim Fui um outro que era eu Uma volta que nunca volta Eu quero voltar para casa Quantas voltas tenho Um caminho de volta Quantas voltas das Quantas voltas não voltam Quantas voltas tenho Um caminho de volta Quantas voltas deste Está tudo bem, Aveiro? Está tudo bem ou não? Eu quero ouvir o barulho Para o D1 Que está ali nos pratos Do DJ E para esta orquestra Aqui Todos os dias Queremos uma orquestra com DJ Por isso faço mais barulho Vamos aproveitar a noite de verão E imaginar que estamos na minha casa no campo E na casa no campo Da Elis Regina Que me inspirou E para isso Se quiserem fazer trilandres Estrelas Com os telemóveis E etc Vai ficar bonito Bora lá então Os filhos estão estrelados Obrigada Não é mal E aí E aí E aí E aí Amém. 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 E até aí ao próximo tema. Esta música chama-se trapézio. A 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 música chama-se trapézio. Eu ouvi a gente lá. A torre do trajeto onde vamos também atrás. Eu odeio. Da são duas da manhã. Pensem-nos como certezas Se vamos ser duas amanhã Matámos este dia embora Embora não vá mudar Precisas dizer no fundo Até que a vida nos separa E conheço algumas datas São dramadas como somadas São a prova de que um dia em ti Pode ser quem te mata Vejo isto de uma forma legítima Às vezes que se levantou O amor do outro sendo vítima Sinto a queda íntima Sinto a bíblia física em toda a parte Quando nos parece O espaço só sai de vida Fomos de abraço ao embarazo Tantos vezes É só no fim que vemos Que se não se vivemos com esses São óbvio e feita em prova De não fazer bem Pedir desculpa Custa mais do que a culpa que se tem Não é questão de lógica É relação morfológica Sinto o flamo Repito o que eu vou Está com o restante O destino é possível O crime é reservado Que é o destino da perda As causas do tratado São de mal E o combate A grande verdade é que é na estrada E eu ouro Eu ouro Eu ouro A voz desses monstros 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 Mas hoje Eu tenho Você me assou Não é 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 Isso Eu não tô Então a cena, espirar a criar as idade invisíveis Que encabe e imagina Mas o mundo afegar se faram se as finas Fazer qualquer sepina, já pega o conflito E o ouro E o ouro Após ter seus pãos 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 Passou Eu quero Ser melhor Sou Sou Para mim esses manjos também percebem assim um bocado As consequências, aqueles caminhos levem Enfim, todos sentimos o mesmo Prometo a que aquilo em que habitamos seja um erro Enquanto e na força tenho esperança Com licença, a existência é quanto há de tempos para fazermos a diferença Podem brinchar-me rastros, mudar a minha existência Mas nunca roubar o aso isto tem o tempo na cabeça Fazer-te assos puros, os homens da amanhecer Vão-se puros, pensas mudas como descende Virem as rodas de alturas, invisíveis sombras Toquem os contornos das curvas, muitos quadros de refratos Vês como que seja flávio, mudançando o teu inocente Me dá-te um certo alimento, há pouco adecente É isso que dá-te a minha ideia, mas eu não sei de vitória Brilhar-te junto e o teu mundo a sepulhar Vós desses monstros Vão ser escolhido Mas hoje Vão ser escolhido 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 O que é que é melhor fazer? Não tem barulho para, vamos atar atrás de mim, vai dar-nos lá! Os nomes incríveis com quem faz dinheiro a Jaguar de Pá, barulho para a Capicô, se faz favor! Barulho para o Grito, se faz favor! Barulho para o Quéris, se faz favor! DJ V1, se faz favor! Este é meu nome para você! Muito obrigado! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!